Também no time do Caxias, que tenta aí batalhar, buscar um empate. Escapa o Caxias, cruzamento, vem na área, o chute, Kehler! Kehler salva o Internacional! Chegada lá pela direita, a bola veio pra área, vamos rever o lance. Nas costas da defesa colorada. Kehler mete pra linha de fundo, era o Adriel que fez o cruzamento e na chegada era o Diego Rosa, que perdeu a chance, mas perdeu também até certo ponto, porque ela...